Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Divã com Edivã. E hoje é um programa especial, ou seja, é a abertura de pioneiros de Curitiz e lógico que não poderia ficar de fora. E para abrir esse quadro tão importante, falando aí dos desgrabadores da nossa cidade, o nosso prefeito Rony Mãozinho já está aqui no nosso estúdio. Mas antes de falar com o prefeito, nós vamos ali, no espaço da Gênesis e Ano Ferreti, uma entrevista, o melhor, um bate-o-papo com a doutora Ketri Martins. Vamos falar de tratamento capilar ali no espaço da Gênesis e Ano Ferreti. Olá pessoal, hoje eu estou com a doutora Ketri Martins e nós vamos falar sobre um tratamento capilar. Qual o nome do tratamento, doutora? Magic Tricology, é uma bioativação genética do folículo capilar. Inclusive, eu fiz aí nas redes sociais, ou melhor, no Instagram, uma enquete, ou seja, algumas perguntas sobre esse tratamento. E eu observei que a maioria das pessoas, elas literalmente não conheciam esse procedimento. E vamos responder as perguntas? Vamos lá. Bora lá. Até eu mesmo fiquei com algumas dúvidas e eu tenho certeza que assim como eu, você que está nos assistindo, vai também sanar essas dúvidas aí. Olha só, primeira pergunta. Em quantos dias dá o resultado? Então, a aplicação, eu sempre peço para o cliente estar voltando com 30 dias. Então, nesse intervalo de 30 dias, a gente já consegue ver um crescimento capilar. Só que a gente não consegue ver a olho nu. Por isso que eu sempre uso um microscópio que ele aumenta a imagem em mil vezes. Então, eu tiro foto de antes e depois, mas eu sempre tenho esse microscópio que eu realmente consigo ver se está nascendo o fio ou não. Então, a partir da primeira sessão... Já vê resultado. Já vê resultado. É tanto que nós vamos colocar aqui aquela imagem da segunda sessão daquele seu paciente. É. Até hoje ele veio, né? Eu fiz a outra sessão e ficou excelente. E depois eu vou falar quem que é. Isso. Quando ele estiver mais cheio o cabelo, ele vai mostrar. Isso é interessante. Olha. E funciona com barba também? Funciona. Só que o folículo da barba, ele é mais difícil, tá? Mas a gente consegue, sim, um resultado igual o capilar. Ótimo. O procedimento é doloroso? É como se fosse um microagulhamento. Eu uso uma máquina de tatuagem para estar aplicando o ativo necessário, né? Só que incomoda um pouco. O Edivan sabe, porque ele faz o da cicatriz. Então, a técnica é praticamente a mesma. O que eu mudo são os produtos, os ativos. Então, é um incômodo, mas é bem tranquilo. Se for semelhante, é bem tranquilo mesmo. Não sai sangue, nada. É bem tranquilo mesmo. Excelente. Depois de fazer o procedimento, quais cuidados devo tomar? Ou posso ficar despreocupado? O cuidado, eu sempre peço para a pessoa ter com o sol. Porque o sol, após um microagulhamento, ele agride muito a pele. Então, o sol, o mormaço, eu peço para cuidar muito. Isso é muito importante. Assim que faz ou durante? Durante o tratamento. Ah, tá. Durante o tratamento. Existe alguma idade específica para começar o tratamento? Não, mas eu, na avaliação, eu vou conseguir ver qual a necessidade do meu cliente, porque tem pessoas que eu vou fazer um fortalecimento capilar. Tem pessoas que já são mais de idade, que é o meu maior público, são pessoas mais de idade que tem já a calvície. Então, não tem idade, mas eu vou fazer uma avaliação para ver qual a necessidade, entendeu? Ou seja, naquela avaliação, você já vai ter, literalmente, noção de como será o procedimento? Sim, tudo certinho. Lembrando que a avaliação, ela é gratuita, né? Isso. Você vem fazer a avaliação com a doutora e ela não vai te cobrar por isso, somente os procedimentos. Você atende aqui em Ariquemes? Isso, eu moro em Ariquemes e eu venho em Buritis uma vez ao mês. Ah, interessante. Então, você que queira conhecer esse procedimento, tem outros procedimentos também, inclusive como a doutora citou, estou fazendo procedimento, eu falo que é correção de cicatriz. Isso, é isso mesmo. É o nome mesmo? É. Correção de cicatriz, que é para corrigir essas pequenas cicatrizes aqui. Então, uma última pergunta. Qual a diferença entre o implante capilar e esse procedimento? Isso. O implante capilar, a gente fala que você passa por um risco cirúrgico, porque você tem anestesia, né? Você é anestesiado, você fica horas fazendo o implante. Muita gente não sabe, o implante capilar é como se pegasse o próprio fio e colocasse naquele bulbo. E é como se fosse uma plantinha. Ele vai ir crescendo aos poucos, ele vai brotando, tá? Pessoas que fazem esse implante capilar podem estar me procurando, porque eu faço o fortalecimento dessa raiz, tá? No caso do tratamento que eu faço, você não corre o risco cirúrgico, é bem rápido a aplicação e aí eu vou avaliar se eu vou fazer o fortalecimento ou o tratamento para calvície. Uma coisa que eu quero ressaltar pra vocês. A gente vem numa época no mundo, né? Que a gente é um mundo incerto, né? Tá muito incerto. O que que vem acontecendo? Vem acontecendo problemas psicológicos. E isso afeta muito no cabelo. Porque o nosso corpo entende que o cabelo é a parte menos importante. Então, eu tô com trigserídeos, que é o problema de uma cliente que eu tenho arequemis. Ela tava fazendo o tratamento comigo, aconteceu dela ter o colesterol alterado. Ela usou a medicação durante 30 dias. Quando ela retornou comigo, ela teve uma queda na região do cabelo. Não caiu todo o cabelo dela, porque eu já tinha conseguido fortalecer muito essa raiz. Mas se ela não estivesse fazendo o tratamento comigo, o cabelo dela tinha caído todo. Entendeu? Então, esse tratamento é muito importante. Ele é importante, mas deve ser avaliado corretamente. Eu sempre peço uns exames, porque eu preciso tratar o meu cliente de dentro pra fora. Porque se eu tiver jogando um ativo bom, mas ele tá com deficiência no organismo, eu não vou conseguir ter resultado nenhum. Ah, e da importância da questão do... É, a vitamina, né? Vitamina D. Vitamina, questão emocional, né? Então, são vários fatores que atrapalham. E existe a calvície, a alopecia areatra, o efluvio telógeno, a dermatite, entendeu? Então, são várias causas do capilar que a gente consegue tratar. Ah, isso é interessante. Pessoal, e ficou da gente falar sobre o meu cliente, né? O meu garoto propaganda aqui de Buritis. O nome dele é Elcio. Ele trabalha na Gazin. Quem tiver dúvida, pode procurar ele, né? Ele falou que pode ir lá conversar com ele, tirar todas as dúvidas. E ele disse, né? Que poderia procurar ele, porque acontece muito de fotos fakes, né? De antes e depois. As pessoas acham que não é verdade. Então, por isso que eu tô pedindo pra quem tiver alguma dúvida, ir lá ver, né? A cabeça dele, que tá cheia de cabelo. Ou seja, tirar aquela dúvida, né? Será que... Isso, realmente resolve, né? Realmente resolve. Vai lá, converse com ele, procura pra ele se dói, enfim. Tira as dúvidas pra quem realmente está fazendo tratamento. A profissional falando, lógico, a gente tem toda essa segurança. Mas o cliente, o paciente, né? Ele sempre tem a dúvida, né? Tem aquela dúvida. Ele sempre quer ver quem já fez, né? Pra ver se ficou bom ou não. Exatamente. Então, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar novamente aí com a Ketri Martins. Ali, no espaço da Gesiane Ferretti. Na primeira vez que ela esteve conosco, foi aqui no estúdio. Quando é o outro estúdio, era totalmente diferente. E nós tivemos aí o prazer de conversar com a Ketri e conhecer melhor o espaço da Gesiane Ferretti. E como você percebeu, é um procedimento novo, um tratamento capilar. Eu nem consigo falar o nome, mas a doutora consegue. Entre em contato com a doutora Ketri Martins. Agende aí o seu horário. Agende aí a sua consulta e conheça todos os procedimentos. Mudando agora de estética, vamos para o pioneiro de Buritiz. E o prefeito já está aqui. Muito obrigado, prefeito, por aceitar estar aqui no nosso programa. É motivo de muita alegria falar com alguém que chegou em 1998. E olha que eu cheguei aqui um pouquinho mais. Eu cheguei finalzinho de 99 para 2000. Como que foi a sua chegada, prefeito, aqui em Buritiz? Boa noite, Ivan. Boa noite a todos os amigos da TBN Notícia. Estou muito grato pelo convite. Graças a Deus a gente está aqui em Buritiz desde 97, Ivan. E Deus tem nos abençoado, juntamente com a minha esposa Viviane, nossa família. É um lugar maravilhoso, Buritiz. Chegamos aqui em 97, um momento muito difícil, a região de Ariquemes, a Buritiz era estrada de chão. Então, tivemos bastante desafio na cidade de Buritiz. Comecei uma pequena empresa ali, Agrocampo, com valor muito pequeno, valor de uma moto na época, 3.750. Eu trabalhei em Rolim de Moura, no balcão do A Veterinar também, chamado Agrocampo. Trabalhei dois anos e depois trabalhei na Rondobras, 3 anos de cobrador da Rondobras. E vim para Buritiz com o sonho de construir uma família que eu tinha recém-casado e construir uma vida, um lar para eu morar, porque eu não tinha casa. Paguei aluguel aqui, não tinha prédio. Então, é uma história muito importante. Buritiz foi uma benção para todos nós que acreditamos no nosso município. Buritiz foi uma terra de oportunidade, né, prefeito? De oportunidade. Todas as pessoas que vieram para cá enfrentaram o desafio, porque tudo você tem um sacrifício. Tem um preço a pagar. E nós, chegamos em Buritiz, tivemos um sacrifício. Nós não tínhamos casa para morar, moramos de aluguéis. Aluguei um prédiozinho, um pontozinho de quadro. Na verdade, aluguei o terreno. Comprei a madeira na serraria, paguei mundial para construir, 4,5 por 12. Era na avenida? Na avenida Ayrton Senna, do lado da Água Buritiz hoje. Está ali até oito espaço, tem até um lanche lá no local. E a gente pagamos aluguel ali 10 meses. Graças a Deus, com 7 meses em Buritiz, consegui comprar o terreno, né, para eu construir minha pequena empresa. Eu dormia atrás de uma pia de sal com a minha esposa. A lojinha 4,5 por 12. Colocou uma mercadoria, uma pia de sal, um aos colchões. Atrás da pia de sal, a Viviane, minha companheira, ela fazia almoço ali ao vivo. As pessoas viam ela cozinhando e atendiam no caixa. Mas graças a Deus, todo mundo vivia também o mesmo sistema. A gente começando, né? Era todo mundo igual ali, né? Todo mundo igual. Eu com a minha pequena empresa, eu não tinha banheiro, né? Nem para tomar banho. A gente tinha que ir no vizinho tomar banho. Muitas vezes faltava água, a gente era no posto, né? Que tinha o posto Buriti já na época, começando também. A gente estava bem melhor que nós. A gente tomava banho lá, que faltava água. A energia não tinha energia. Era o motor, né? Era o motor. O motor, ele tinha um momento que ficava ligado, só a par da noite e até 11 horas da noite também desligava o motor. Então a gente tinha uma vida bastante difícil, mas era gratificante a gente com desejo de vencer na vida e Deus nos abençoou muito na cidade de Buriti. Nesse período ali, tinha a Praça dos Caminhoneiros? Tinha a Praça dos Caminhoneiros. Na verdade, a Escola Buriti era na Praça Central, né? E os caminhoneiros ficavam mais perto do semáforo, na outra praça de baixo aqui. E a gente tinha a Avenida Ayrton Senna, que era mais movimentada. A outra era uma avenida muito... A Porto Velho era uma avenida bem devagar de movimento. Quando eu comprei nosso terreno, eu paguei na época 8 mil reais. Lá da pontezinha, que tinha o córrego ali. E na época 8 mil reais era muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente comprando aquele terreno, graças a Deus, foi um movimento de Buriti. Eu vendendo com pequeno capital, eu consegui. Comprar esse terreno. E eu não tinha dinheiro pra construir. Só que eu fiz a conta. Pra mim, pagar aluguel, eu continuava pagando 250 reais de aluguel. Uma bezerra na época, um bezerro, era 100 reais. Eu pagava quase 3 bezerros de aluguel por mês. Era muito dinheiro. Quando eu comprei o terreno, eu fui em Rolim de Moura, peguei um dinheiro a juro com a pessoa da minha família, me emprestou o dinheiro. E eu montei, construí o prédio de madeira. Que era melhor eu pagar o juro de 175 reais por mês, do que pagar 250 de aluguel. Aluguel. É. Administração aí, ó. Isso. E Deus me abençoou muito ali. Sabedoria. Com 10 meses eu passei pro nosso ponto próprio, mas continuei morando dentro da empresa, dentro da loja. Graças a Deus. E comecei a ganhar dinheiro em Buriti, não investi em casa de morada. Fui investir em terra. Comprei uma área de terra, comprando bezerro, bezerro, dando de parceria. Tinha muitos parceleiros aqui que tinham muito capim e não tinham gado. Eu comprava em Rolim de Moura as bezerras, pagava mais barato lá. E dava a bezerra pra você tirar a primeira cria pra você e me entregar uma vaca. E o bezerra eu dava, pesava ele, dava 6 arroba, 6,5, o que rendesse 50%. Era pra você e 50% pra mim. E foi uma bênção de Deus. Tanto o produtor rural foi beneficiado também com aquele bezerro, com aquela bezerra. Eu também fui beneficiado. Então a gente fez uma parceria, um contrato de parceria. E graças a Deus Deus tem nos abençoado muito aqui, Ivan. E a gente tem visto assim, de 97, 98, foi o período que o senhor esteve aqui, até hoje, é um avanço muito grande quando você olha pra trás assim. Eu estava conversando aqui com o prefeito aqui nos bastidores que na época não tinha fórum. Na época a feira, não é aquela feira bonita que a gente vê hoje, né? Era uma feira... No meu tempo, a feira era no lugar do fórum. Do tempo do senhor, que é um pouco antes, era na avenida? A feira, quando eu cheguei em Buritiz, era na avenida do Sena. Era no meio da rua, né? O pessoal colocava as banquinhas, começava a vender. A linha União, por exemplo, a linha 1, que vai pro Rio Pardo, era um carreador de toras, né? A gente ia pra União aqui, tinha lugar que tinha que passar dentro d'água, né? Que não tinha ponte ainda. Mas a evolução em Buritiz veio muito rápido, graças a Deus, aí a cidade, todo mundo chegou aqui com vontade de vencer e trabalhar. Nós abriamos a loja até dia domingo, comércio, e vendia dia domingo, né? A gente abria no sábado até 6 horas, vendia bem. Banco nós não tínhamos na cidade, não tínhamos hospital, não tínhamos médico em Buritiz. Médico veio depois, que a gente estava aqui na cidade, chegou o doutor Rodrigues, começou a atender no centro da cidade. E a gente viu o Buriti evoluir, graças a Deus, né? E rápido, né? Rápido. E hoje a gente está no mandato aí com o prefeito da cidade. Deus tem nos honrado muito. E eu quero, sim, Divã, sempre fazer o melhor de nós para a nossa população, para o município. Que a gente deve ir para a cidade para as pessoas que moram aqui, é fazer o bem e ver nossa região cada vez melhor. Nosso município ser exemplo no estado de Rondônia numa gestão pública, com corrupção zero, para dia após dia, melhorar as ruas da cidade, as linhas do município, a saúde vem trabalhando impensávelmente, educação, assistência social, todo o setor, nossa gestão, nós queremos ser exemplo para o estado de Rondônia e para até o país nosso. Naquele período, só voltando um pouquinho lá para 99, 2000, naquele período ali, o fluxo do momento ali era a madeira e o café. O senhor, em momento nenhum, não foi madeireiro, não, foi só focar... Sempre comerciante, atuando na área do comércio, fazendo vacina nas linhas, medicamento, visitando produtos rurais, vendendo muitas, milhares de sacolinhas de café, não esqueço, aqui o pessoal da Arlan, o Pedro da Arlan, o Carlinho da Arlan, plantaram um milhão de pés de café, nós vendemos milhares de sacolinhas de café, sacolinhas de cacau para fazer as mudas, e a população, naquele desejo de plantar, graças a Deus, foi um bom resultado para o município, gerou... A economia do município hoje é outra, graças a Deus, essas pessoas que acreditaram, desbravadoras, que chegaram aqui e acreditaram, plantaram hoje, estamos todos nós aqui desfrutando daquele início, daquele trabalho, que Deus tem nos proporcionado no município de Buritiz. Inclusive, é na nossa cidade, aqui em Buritiz, que está o segundo maior viveiro de cacau clonal. Isso. Dá assim um orgulho para a gente que a Rondônia é grande. Verdade. A Rondônia é grande, é um exemplo para os produtores do nosso estado, para o Brasil, inclusive, Buritiz, se eu não estiver enganado, Buritiz foi considerado uma das cidades que mais cresceu, né? Isso, nos últimos anos, nos últimos anos. que mais cresceu no Brasil, né? e administrar uma cidade que cresceu, assim, tão rápido, na gestão do senhor, que já está aí na segunda gestão. Você vê hoje, assim, do setor 1 ao setor 10, né? E lá trabalhando, assim, é realmente é de admirar, é um trabalho aí que admirável, é tanto que é eleito, né? Pela segunda vez, e a gente, quero parabenizar o senhor, inclusive, eu sou funcionário da PAI, fui funcionário da PAI, estava falando com o prefeito antes de nós gravarmos, e ele tem um carinho especial ali, pelaquela instituição, tanto o Osmar, quanto a Claudineia, antes de vir gravar com o prefeito, a Claudineia, ela falou, né? Olha, fala lá com o prefeito, e o prefeito tem um carinho especial, assim como todos, todos os funcionários da PAI, os pais, é, observa isso também, né? É como o senhor sempre fala, né, prefeito? Tem a oportunidade de fazer o bem, por que não fazer? Ó, Ivan, eu quero dizer assim, a população de Buritiz, a você, todo mundo está nos assistindo, nós, como morador de Buritiz, com pessoas que chegou aqui, eu cheguei, já tinha pessoas aqui na cidade, né? Mas a gente chegamos ali no início, junto com todos, que vieram desbravar essa região, a gente é muito grato a Deus, pela forma que a população nos recepcionou, comprou na Agrocampos, nos contribuiu, a gente tem as empresas na cidade, por sabendo, as pessoas têm comprado a nossa empresa, e Deus tem nos ajudado muito, abençoado muito, e a população contribuindo. Hoje, nós, como morador de Buritiz, com pessoas que acreditam na cidade, e eu tenho mais colegas aí, moradores também, desde aquela época, outros que chegaram depois, que acreditam em Buritiz, quero sempre parabenizá-los, e dizer, nós, como morador de Buritiz, temos que fazer parte de uma gestão pública, uma gestão séria, com desejo de fazer o bem para as pessoas, a política, o Ivan, você acabou de falar da PAI, nós estamos no mandato, como gestor público, é uma permissão de Deus, como ver o coração da população, para manter no mandato, o segundo mandato, graças a Deus, mas é fazer um trabalho com corrupção zero, com dedicação, com amor, carinho, fazer o bem para as pessoas, que o povo depende do poder público, e nós estamos no município para isso, eu tenho as dificuldades, existe, Buritiz hoje, a gente atende aqui, na área da saúde, os distritos, que são o Rio Pardo, que pertencem ao Porto Velho, a população vem para Buritiz, Jacinopo, Nova Amoré, vem para Buritiz, Campo Novo, uma parte de Campo Novo, uma parte de Montenegro, de Alto Paraíso, então nós temos aqui, a média de 80 mil pessoas, que circulam pela cidade, do município, quando precisar da saúde, a gente tem atendido com carinho, com desejo, quero aqui agradecer, a Câmara de Vereadores, que vem juntamente fazer um trabalho brilhante com nós, o governador Marcos Rocha, o governador do Estado, todos os deputados que têm contribuído com o município de Buriti, os senadores, os deputados federais, eu tenho um partido, que eu faço parte do PDT, mas eu faço um mandato, Ivan, sem olhar partido político, as pessoas que queiram contribuir com o Buritiz, as portas estão abertas, o prefeito trabalha para a população, não trabalha para uma pessoa só, ou defender uma bandeira, não, é para todos, eu trabalho para a nossa população, eu tenho o maior carinho, de fazer o bem, nós estamos aí na questão da PAI, graças a Deus a gente assumiu o mandato, eu vi a necessidade que precisava, de nós enviar um recurso para a PAI, para a PAI contratar o servidor, tinha vários comentários, que antes era cedido os servidores para a PAI, aquele servidor com o município, a vez não estava bem, no trabalho dele, aí mandava para a PAI. Uma forma de punir o servidor, mandava para a PAI. Isso, pelo contrário, eu acho que a PAI tem o direito de contratar o servidor, que tem o dom de trabalhar ali, com as crianças especiais, e eu tenho o prazer de contribuir, continuar contribuindo, quero aqui agradecer todas as associações do município, todas as agroindústrias, os presidentes das associações, os produtores rurais, todo o nosso morador da área urbana, área rural, que tem feito esse trabalho em conjunto, eu tenho a dificuldade, não digo para você, esse momento chuvoso não é fácil, mas eu tenho fé em Deus, gente, enquanto eu manter no mandato, Deus nos dá vida, saúde, eu quero trabalhar em prol da população, a vez hoje, muita chuva, tem um ponto crítico, mas chegou o sol, a equipe nossa está atendendo, está recuperando ponte, está colocando bueiro, e eu tenho fé em Deus de fazer um trabalho importantíssimo para o município, e faço sempre um compromisso com a população, e deixo um desafio, alguém pode estar no dia da manhã no meu lugar, na prefeitura, pode fazer de igual para igual, mas melhor é muito difícil, porque o trabalho, 24 horas foi necessário, eu não tenho vergonha de dizer à população, que tem dia que eu chego na prefeitura, 3h30 da manhã, 4h da manhã, dia de sábado, dia de domingo, eu trabalho feriado, para ver o município cada vez melhor, para melhorar, eu quero aqui agradecer toda a equipe nossa, todo o secretariado, nossos engenheiros, setor de planejamento, que monta os projetos, que trabalha incansavelmente a nossa equipe, todo o servidor público, eu valorizo, Ivan, da pessoa que limpa, uma secretaria que varre o chão, porque sem ele ali naquele setor, trabalhando, limpando, fazendo a higienização adequada naquele ambiente, fica difícil dos outros servidores trabalharem, então eu valorizo, do servidor, que trabalha de zelador, do gari, nas ruas da cidade, até o alto escalão, porque nós somos todo ser humano, não é porque eu estou hoje, gestor do município, como prefeito da cidade, não sou melhor do que ninguém, sou de igual para igual, se depender da manhã, eu ir trabalhar com os garis, vou trabalhar com o garis, vou limpar o chão, varrer, passar pano moiado, eu sou companheiro de igual para igual, eu gosto de pessoas, trabalhador, que não mente, que não manda com mentira, que não faça corrupção, porque eu não aceito, aonde tiver corrupção, infelizmente a pessoa vai sofrer as consequências, quem fazer algum ato ilegal no nosso mandato, ele vai responder pela ilegalidade, que nós não aceitamos isso, meu irmão. É tanto que a campanha do senhor foi em cima de corrupção zero. Graças a Deus, irmão. Corrupção zero. Prefeito, muito obrigado, mais uma vez, e quem ganha com isso, com essa gestão corrupção zero, com esse comprometimento, tanto que nós, quanto população, eu falo quanto população, se procurar o senhor, a gente tem esse momento, posso ir lá na prefeitura, que o senhor vai atender, não tem aquela coisa, ah, prefeito, toda aquela dificuldade, que em outras gestões tínhamos, não, o prefeito vai atender, vai falar, e muito obrigado, prefeito, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, essa gestão, e vamos orar, nós, quanto população, para que essa gestão esteja nas mãos de Deus, porque nós temos que torcer, nós temos que dobrar os joelhos, o tempo, o joelho no chão, e orar o senhor, em prol da vida aí do prefeito, em prol dos secretários, em prol ali da Câmara dos Vereadores, porque se nós orarmos, o senhor com certeza vai abençoar, e vai dar tudo certo, e se a administração, ela é guiada, pelo homem de Deus, guiada através da sabedoria do senhor, quem ganha com isso somos nós, então vamos colocar nas mãos do senhor, e vamos, quando formos criticar, vamos ter um olhar, um olhar crítico, mas também observar, né prefeito, o que que está dando certo, olha, tem uma rua que não está sendo cascalhada, procura ali o secretário ali, de obra, né, isso, vá na prefeitura, não fique só falando nas redes sociais, procura o prefeito, procura o secretário de obra, tem algo para falar ali, em relação à educação, procura a secretária da educação, não é verdade? Mas vamos trabalhar em conjunto, não é só falar mal, não é verdade? Eu, Edivan, toda, onde tem ser humano, no meio tem o joio, isso é bíblico, então eu vejo muitas pessoas, em redes sociais, fazendo crítica, essas pessoas, Edivan, sabe por que estão fazendo isso? que não tem serviço, não é homem sério, transparente, não tem compromisso com Deus, o homem que tem compromisso com Deus, ele não faz esse tipo de coisa, denigrir a imagem das pessoas, ele faz é o que? Interceder primeiramente a Deus, pela gestão, porque se o mandato nosso, vai bem, é bem para toda a população, eu vou denigrir o município, numa rede social, criticando, falando, eu estou prejudicando a população, não é só o gestor do município, então nós fazemos um mandato, sem politicagem, é um mandato sério, transparente, com corrupção zero, há política, existem pessoas que criticam, que acham que vai ter futuro, vai ter resultado, mas é resultado negativo, para as pessoas que atuam dessa forma, para mim, não tem valor um cidadão desse, que levanta essas questões, com crítica desconstrutiva, eu estou sempre aberto, a porta dos gabinetes, quero agradecer, a pessoa do Joab, que é o nosso vice-prefeito, está o tempo todo no gabinete, está fazendo um trabalho, muito importante, nos primeiros meses de mandato, tenho fé em Deus, que o Joab vai deslanchar, nesse mandato com nós, tem oportunidade, que eu sou um companheiro, queremos manter a nossa equipe, unida e trabalhando, e quero aqui agradecer, a nossa parte jurídica, do município, procuradores, que fazem um trabalho importante, juntamente com o nosso mandato, todos os servidores, como eu falei antes, todos os moradores, as pessoas que continuem acreditando no nosso mandato, primeiramente Deus, depois nós, à frente da Prefeitura, eu tenho fé em Deus, que juntos vamos ser muito mais fortes, nosso município muito melhor, quanto mais união da população, junto à gestão pública, nós vamos melhorar o nosso município, quero agradecer, minha esposa Viviane, minha família, minha mãe, da forma geral, todos os familiares, nós, pela forma do companheirismo, a minha esposa, eu sou uma pessoa que eu não paro em casa, vivo viajando, minha mulher entende, tá, ter um dom de Deus, para nos ajudar em oração, em companheirismo, nas boas palavras, sou muito grato a Deus, pela família que tenho, e que Deus abençoe toda a população, que as pessoas, que têm fé em Deus, que buscam o Senhor todos os dias, lembrem da nossa pessoa, da minha família, do nosso mandato, do nosso dia a dia, porque nós vivemos uma vida, nessa BR, para cima e para baixo, viaja para Brasília, você sabe a hora que o avião sai, não sabe a hora que chega, e Deus tem nos protegido, nos guardado de mão dele, e eu quero aqui, nesse momento, que todos vocês, orem por nós, interceda a Deus, para nós sermos vitoriosos, cada vez mais, com o nosso município, para toda a nossa população, de volta. Amém, prefeito, o programa está de portas abertas, para divulgar coisas boas, divulgar coisas boas, nós temos ali, já uma parceria com o secretário, de saúde, inclusive, no ano anterior, com a Altina de Moraes, esteve conosco, teve o Fernando, a gente tem muito orgulho, de ver uma administração, e ter parcerias, com pessoas comprometidas, para o bem, do nosso município, muito obrigado, e que Deus abençoe. Obrigado a você, Edivan, Deus abençoe você, e toda a equipe da TBM Notícias. Muito obrigado, você que esteve conosco, até o finalzinho, do nosso programa, muito obrigado, de coração, o programa do Edivan, é para isso mesmo, falar de coisas boas, falar de pioneiros, de bonitice, falar de estética, de saúde, abrir espaço, para talentos da região, café no Edivan, uma série de coisas boas, 2021, está só começando, um cheiro, e fique com Deus, e até o próximo programa. E até o próximo programa. Hello?